Fala Claudinha! Fala pessoal do programa Vida com Arte, muito prazer estar aqui com vocês, poder vencer todas essas barreiras aí das fronteiras, chegar até o seu lar com mais um passo a passo. Hoje a gente vai estar fazendo uma aula incrível em parceria com a Estilotex, estarei usando os tecidos, as fraldas e demonstrando pra vocês como é maravilhoso trabalhar com esses produtos. O primeiro passo que você vai precisar é selar, dividir essas duas faixas, onde a parte superior vai ser pintada de um tom e a debaixo de outro. Pra isso, olha só aqui o que eu fiz. Peguei uma fita crepe, selei, tá vendo? Posicionei, colei bem. Nessa parte de baixo, eu utilizei a tinta palha e mostarda. Fiz toda uma base com palha, vim fazendo a sombra com mostarda. Depois de tudo seco, eu peguei o meu stencil de bolinha, posicionei ele e vim batendo. Pra poder fazer as bolinhas, eu utilizei azul petróleo. Tiro essa faixa, posiciono aqui. Isso depois de bem seco, porque senão quando você tira a faixa, acaba soltando sua tinta. E aí você faz a parte superior, que eu utilizei palha, verde soft e menta. Tudo isso pra que eu atingisse os tons bem parecidos com esse tecido maravilhoso, que é o que a gente vai fazer o barradinho depois, né? Então você repara que com esses tons que eu utilizei, eu consigo alcançar aqui os da imagem, que será o tema do meu acabamento. E assim, dessa forma, fica muito harmônico. Depois que você fizer todo o fundo, a gente vai partir pra parte do ursinho. Pra gente poder pintar ele, vamos precisar de três cores. Branco, camurça e caque. Você pode pegar um pincel de cerda sedosa e vir fazendo todo esse preenchimento. Pra quem tá começando, eu te aconselho passar aqui a fita crepe de novo. Colocar ela bem bonitinha, aonde você vai pintar o ursinho, pra que você não passe o branco aqui pra essa faixa de baixo. Bom, então eu vou botar aqui de novo a fita crepe e vou fazer toda a base do ursinho. Eu vou passar por cima do olhinho, por cima da bolinha da bochechinha, só não vou passar por cima da orelhinha e aqui do focinho. Com a base do nosso ursinho todinho preenchido de branco, a gente vai pegar a tinta camurça, diminuir o número do meu pincel, peguei um pincel número 4, porque eu preciso ir nesses cantinhos, atrás da mãozinha, depositando o camurça e subindo e esfumando. Dessa forma, a gente coloca a mãozinha em evidência, dando sombra no rostinho do nosso ursinho. A mesma coisa nessa outra lateral. E eu aproveito essa parte que está por cima da faixa e faço uma profundidade aqui no pescocinho do ursinho. Esfuma bastante pra não ficar nenhuma marca. Volta aqui no camurça e faz esse processo na lateral aqui do focinho. Deposita também nas laterais. A mesma coisa vocês vão fazer aqui nessas duas pontinhas da orelhinha. Feito essa parte no rostinho do nosso ursinho, façam também aqui nas mãozinhas. Feito essa sombra nas partes superiores da mãozinha, aqui a gente tem que fazer três puxadinhos, ó, pra simular a patinha do nosso ursinho. Correto? A mesma coisa vamos fazer do outro lado. Lembrando que isso não pode ficar assim, a gente precisa dar uma esfumadinha, né, pra que ele fique bem suave. Não pode ficar marcado, fica feio. Ó, então você vai dando essa esfumadinha. E depois que vocês conseguirem fazer toda essa parte da sombra com o camurça, vocês podem pegar aqui o caque, que é uma cor um pouco mais escura, pra dar algumas intensidades só nas pontinhas. Então, você vê, aqui nessa parte aqui, ó, quando você joga o caque, ele dá toda uma profundidade, fazendo um degradê com o camurça. E olha só, a diferença desse lado pra esse lado. É algo muito sutil, pouquinho, miserinha de tinta, pouquíssima coisa, que vai fazer toda uma diferença e dá todo um destaque pra sua pintura. Então, em todas essas partes, ó, reparem que eu coloquei... Eu já tinha pouca tinta no pincel, mas ainda assim, ó, foi muito pra área, que é uma área muito pequena, e esse caque, ele não pode tomar conta do camurça. O camurça, ele precisa ficar no lugar dele, e o caque só pra dar um efeito. Bom? Então, ó, o que eu fiz nessa orelhinha, vocês vão fazer nessa aqui. Então, aqui nessa parte do focinho, vocês colocam também um pouquinho aqui nessa parte de baixo, pra dar uma profundidade? Feito isso, vocês vão agora passar pra parte do focinho e do interior das orelhinhas, que a gente vai utilizar a tinta areia, pra poder fazer esse processo. É muito simples, é só ir depositando e preenchendo toda a área. Agora sim, depois de tudo preenchido, eu vou precisar do mostarda, que é essa tonalidade aqui, que vai me deixar bem próximo do barradinho aqui que eu fiz, né? De palha e mostarda. Aqui eu utilizei base de areia e sombra de mostarda. Dessa forma, o meu ursinho vai caminhando pra ficar bem parecido com o tema do barrado da minha fralda. Depois que eu esfumo bastante, vocês percebem, ó, que fica um degradê perfeito, que não sabe onde começa a areia e onde termina a mostarda. Pego só um pouquinho no pincel e jogo aqui na quina, ó, da orelhinha do nosso ursinho, pra fazer essa sombra, a mesma coisa no outro lado. Ficou faltando o narizinho dele. E aí, se você está fazendo uma pintura que não é o mesmo tecido que eu estou utilizando, você pode pintar esse narizinho com marrom, rústico, sépia, mas como eu estou fazendo bem parecido com o tecido, eu vou precisar aqui do cinza claro e do azul petróleo, tá? Que vai ser a cor do narizinho, porque é a cor do narizinho do tecido. Então, eu deposito aqui no meio, na parte superior pro meio, né? O cinza claro, pra dar um ponto de luz e não ficar tão escuro e preencho com o azul petróleo. Entendeu por que eu coloquei o cinza no meio? Porque o azul petróleo, quando ele entrou em contato diretamente com a trama, ele ficou mais escuro. Quando ele chegou pertinho aqui do cinza claro, ele fica aquele pontinho de luz. Mais pertinho, pra vocês poderem dar uma olhada, eu volto no cinza claro, pego mais um pouquinho, ó, e jogo aqui no meio, pra dar uma iluminada. É bem legal você jogar essas luzes, enquanto a tinta ainda tá úmida, ó, porque não mancha, né? Já dá aquele destaque. E depois que tiver tudo seco, você volta só dando uma intensidade. Agora, eu quero passar pra parte da bochechinha, que a gente passou tudo por cima dela, né? Não tem problema, era isso mesmo que era pra fazer. Eu pego a areia, tá? E aqui, na imagem, eu acredito que não está aparecendo tanto pra vocês, mas pra mim aqui, eu estou conseguindo enxergar. Eu venho fazendo a bochechinha, jogo a areia, e depois eu vou intensificar com mostarda. Eu vou pegar no cantinho do pincel um pouco de mostarda, vou vir nessa parte de baixo, tá? Vou jogar e vou esfumar pra cima. A parte de cima vai ficar mais iluminada. Agora, nessa parte onde estão os dois olhinhos, eu vou fazer uma profundidade com o caque. Eu peguei aqui um pouquinho, tá? E eu faço como se eu fosse fazer um olhinho, mas eu esfumo um pouco mais pra cima. Tá bom? O olhinho, ele não vai ficar esse tamanhão todo, mas eu preciso ter uma sombra, pra não ficar aquele olhinho chapado, sabe? Tem que ficar bem esfumadinho, porque agora a gente vai pegar o azul petróleo, vamos fazer o olhinho, e vamos fazer todo o contorno do nosso ursinho, e ele já vai ficar pronto. Esse, então, é o resultado da nossa peça pronta, pessoal, no caso, a pintura. Nessa parte que ficou um vazio aqui, geralmente a gente coloca o nome do bebê, tá? Mas, eu vou trazer uma sugestão pra você que não tem nome de bebê, e quer trabalhar com pronta entrega. você pode também investir em frases criativas pra colocar nas suas fraldinhas de boca e arrasar de vender. Você quer ver o resultado do barrado e essa frase? Então, é pra já! Tcharam, pessoal! Esse daí é o resultado do barradinho na nossa fralda, e olha só que frase incrível pra você já colocar aí nas suas encomendas e arrebentar de vender. Então, pessoal, esse foi o nosso passo a passo. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Claudinha, um beijo enorme, meu amor, no seu coração, muita saudade. Fiquem todos bem, que já já tudo isso passa. Tchau! Tchau! Tchau.